O Ministério da Economia divulgou o resultado da balança comercial na primeira semana de dezembro. Segundo os cálculos da equipe econômica, o Brasil teve saldo positivo nas trocas com o exterior no período, tendência também registrada no acumulado do ano. Na primeira semana de dezembro deste ano, a balança comercial ficou positiva para o Brasil em mais de 1 bilhão de dólares, o que representa um crescimento, pela média diária, de quase 200% em relação a dezembro de 2020. O resultado da semana passada foi atingido graças a exportações de pouco mais de 4 bilhões de dólares e importações de cerca de 3 bilhões de dólares. Com o resultado dos primeiros dias de dezembro, o saldo no acumulado do ano é superior a 58 bilhões de dólares para a economia brasileira, que vendeu mais do que comprou do exterior no período. Em dezembro, houve altas nas vendas da agropecuária e das indústrias extrativa e de transformação, com destaques para a soja, minérios de ferro e de cobre, petróleo bruto, além de máquinas e equipamentos para dinamizar a produção.